Olá gente, é um prazer muito grande estar aqui em casa conversando com vocês. Em comemoração aos 60 milhões de visualizações aqui no nosso canal, eu estreio um quadro muito legal, viu? Francisco Borges na minha casa. Você que gostaria de passar numa consulta comigo, ou você que passa por alguma situação de adversidade envolvendo o seu lar e quer que eu lhe faça uma visita. Nessa visita eu vou jogar as cartas ou os buzzes para você, vou verificar como espiritualmente você deve limpar a sua casa ou lhe mostrar e fazer com você essa limpeza, vou lhe orientar em outras questões que são importantes para a sua vida. Nesse novo quadro, Francisco Borges em minha casa, eu viajarei do sul ao norte do país, independente de você morar na capital ou numa cidade pequena do interior do seu estado. Não importa se você mora em uma mansão ou você mora em uma casa simples. Neste quadro, Francisco Borges em minha casa, eu teria o prazer de estar um pouquinho mais perto de vocês, seguidores que acompanham o meu canal e fazem do nosso canal o principal canal de simpatias, não só do Brasil, mas do mundo. Do mês de maio a agosto de 2016, eu farei o quadro Francisco Borges em minha casa, Brasil. De agosto a setembro, eu farei o quadro Francisco Borges na minha casa, América do Sul. E no mês de dezembro de 2016, eu farei o Francisco Borges em minha casa, Europa. Você que me acompanha dos países da Europa, eu estarei em seis países da Europa no mês de dezembro, visitando os meus seguidores e fazendo consultas totalmente gratuitas em sua casa e te dando toda a atenção que você precisa para você melhorar a sua energia. Então já sabe, começa agora o Francisco Borges em minha casa, Brasil. Do sul ao norte do país. Logo na sequência, Francisco Borges em minha casa, América do Sul. Em dezembro desse ano, Francisco Borges em minha casa, Europa. Já vai entrando em contato. Deixe seus contatos no e-mail que aparece na tela e eu, Francisco Borges, terei o máximo prazer de levar a minha espiritualidade, a minha evidência e a minha unidade para poder te ajudar. Beijo para todos e vamos comemorar os 60 milhões de visualizações do nosso canal. Fique com Deus! E aí E aí